E aí, beleza? Chegou pra mim aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler. 151 Boosters Coreanos, Korean Pack. Vamos abrir aqui. Eu só dei uma passada abrir aqui um pouco pra ver como é que tá. Mas vamos abrindo junto com vocês aqui. Nossa, olha como vem embalado. Quer ver? Essa empresa é muito top. Que vende na Shopee pro Brasil. Produtos Pokémon Yu-Gi-Oh! Coreanos. Nossa, já vi aqui de longe já a Situation. Olha a Situation aqui de Booster. Nossa Senhora, vamos ver. Com uma mão não é fácil. Não é fácil abrir com uma mão uma embalagem. Uau! Nossa, vamos ver. Uhul! Vamos ver o que ele falou aqui. Dear Buyer, thank you so much. Thank you. Uau, olha, ele mandou uns sleeves. Olha esses sleeves, meu. Caraca! Bem loucos. Ah! This is the one. Olha! Ele mandou um... Nossa, olha isso daqui. Que louco, velho! É um livretinho. Coreano. Nossa, que relíquia. Demais, sensacional. E... O que interessa? Nossa, vamos pegar na mão aqui. Olha! Igualzinho japonês, hein? A qualidade. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Exatamente os onze que eu pedi. Ah! Valeu! Tamo junto! Bora abrir ou bora guardar, hein? Vamos abrir alguns pra ver o que acontece. Valeu! Tchau! Tchau!